Mano, ficou muito louco, velho. Olha a verdade. Fala, galera. Começando agora mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Diego Higa. Estou indo agora na tapeçaria do alemão buscar o meu Cadillac CTS. Porque eles fizeram a interna completa do meu carro. O Cadillac tava muito bonito por fora, sabe? Tipo, carrinho completo. Maravilhoso. Só que por dentro. Tinha algumas coisinhas que me incomodavam. Acho que eu tô um pouco perdido aqui nesse trem aqui. Mas hoje é aqui mesmo. Se não for, nós vai errar. Mas então, tinha algumas coisinhas que me incomodavam no carro. Tipo, o volante tava partido. Faltando uns pedacinhos aqui do couro. Porque logo que eu comprei o carro, eu levei o carro pra um brother meu ver. E aí a filha dele tava com ele. Eu coloquei a filha dele no volante aqui. Fiquei conversando com ele. Quando ela saiu do volante, meu volante estava comido. Ela comeu o volante do meu carro. Então, isso daqui me desanimava bastante. A coifinha do câmbio. Os bancos também. Teto do Cadillac. Era a cor clara. Eu curto uma cor escura. E também eu quero fazer... Então, tem que ser preto, né? Tem que ser preto. Não dá pra ser outra cor. E eles já fizeram o teto preto. Bampozinho com alcântara. Volante. Mano, tô ansioso demais. Mas estamos indo pra lá agora. Érico já me ligou. Falando, mano, vem logo. O carro... É aqui mesmo. Ficar no meio. Era pra gente estar lá. Agora a gente tá no meio. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Fazendo caca. Volto. Meu Deus do céu. Enquanto isso, enquanto eu vou me achando aqui. Chegando lá. Na tapeçaria do Alemão. Olha o trabalho que eles fizeram. Como que funciona o trabalho da tapeçaria do Alemão. Olha o trabalho que eles fizeram. Cheguei aqui na tapeçaria do Alemão. Com o meu parceiro. Responsável pela produção. E tem mais uma câmera aqui que vai lá pro canal do Érico, viu gente? É, não se esquece de conferir lá também todo o processo detalhado. Todo o processo detalhado. E chegou a grande hora, né? Mano, eu vim ver esse carro e tava falando aí, velho. Já desci pra olhar esse carro umas quatro vezes hoje, velho. Então dá pra ver. Galera, eu vou colocar o áudio pra vocês verem que ele me mandou. Quando ele mandou esse áudio, eu falei, velho, de fato, de fato, deve ter ficado muito louco. Porque pra ele ter mandado um áudio como esse, se liga. Ó, o carro tá pronto, já montado. Se quiser vir antes, pode colar. Vem logo, mano. Esse negócio do WhatsApp agora de acelerar é maravilhoso. As rodas são bonitas, mano. Meus bancão que eu coloquei. Pra te falar, hein? Acabou agora a cena, hein? Mano. Na boa. Falei eu mandando mensagem. Vem logo, vem logo. Vem logo, vem logo, quero ver. Então eu tô muito ansioso por esse resultado. Mas antes, vamos falar o que fez? Bom, fizemos teto, banco, carpete, aquela parte da... Que tava ruim, tava feio. Foi uma bateria aquilo ali? Você pegou assim já, né? Cara, eu não sei. Eu já comprei o carro assim. Esse carro, o carpete traseiro atrás do banco do passageiro, ele tinha um derretido. Sei lá, tava... Parece que tava na pele só, né? Se integrou e já tava na lata ali, praticamente. Aí a gente fez um carpetinho ali e vai o tapete por cima, que vou mandar entregar lá em Santos pra você, que não deu tempo de chegar lá. Teto, pintura das partes plásticas, coifa, coifa do câmbio, mais a alavanquinha mesmo, a própria... A alavanca do câmbio de engatar as marchas. A própria bolinha do câmbio. E o design do banco, que maravilhoso. Ele mudou o design do banco. Eu fiz umas costuras diferentes. O banco tinha a costura dele original e aí ele me mandou duas opções, né? Foi duas ou três opções. Ele, ah, mano, o que você acha dessas três opções? Aí eu coloquei uma lá e ele falou, demorou, deixa que o resto agora eu posso. Isso aí, então, mano, chega de falar e, por favor... O carro vocês já conhecem, né, gente? O carro tá tudo bem. O carro tudo maravilhoso, que eu falei que as rodas são bonitas, mas não há dois bancos. As rodas são bonitas, mas não há dois bancos. Não vou olhar. E aí, você viu aí, tá bonito já? Deu pra ver? Tá legal? Por favor. Aí seu novo espírito. Mano, ficou animal, velho. Mano, ficou muito louco, velho. Olha o detalhe. E a costura do central, eu quis pegar mais ou menos bem o ângulo do Lobo, né? Do Cadillac. Aham. O Cezão deu a ideia desse bordado por baixo da Lobo pra fazer essa sombrinha pra ele ficar mais da hora, tá ligado? E fez Black Piano, né? Black Piano a Lobo. A frente do apoio de cabeça em CIEG também pra combinar com o banco. A parte toda perfuradinha aqui, né? Mas mais pra dar um detalhe bem sutil mesmo, pra não ficar sobrecarregado. Você até ficou na dúvida que eu falei, mano, relaxa. Que é bem sutil mesmo. Volantão em Alcântara, direto da Itália, original mesmo, verdadeiro. Volantão de Alcântara full. Tetão todo preto. A lateral de porta. Nossa, é verdade, mano. Eu quis fazer... Então, tudo que é a face que você vê é CIEG. Então, aqui... Nossa, é verdade. Fez os forros de porta, mano. Vamos ver. Um detalhezinho aqui. Aí o braço em couro. E aí, no central, a mesma coisa. Então, a lateralzinha do CIEG. É verdade. E em cima, em couro. A coifinha CIEG no central. Que tesão, velho. Mano, fala, velho. Pelo amor de Deus, não ficou muito f*** isso? Muito f***. Tudo pretinho, do jeito que eu queria. Não é um carro interno agora, né? Isso é doido. Mano, ficou muito louco, velho. Vamos trazer o mesmo design. Deu pra aplicar todos os acabamentos do dianteiro no traseiro, né? O banco permitia isso. Mano, e o carro todo preto, mano. É outra pegada. E esses detalhezinhos todos que vocês fizeram no CIEG, nesses materiais, ficou muito da hora, velho. Muito, muito da hora. E assim, deu um layout mais esportivo comparado às costuras que tinha no banco antes? É verdade. Não tinha nada. O central era só essa faixinha do meio, essa faixa de couro. Ela já existia e mais nada. E aqui era liso, né? E aí, e o perfurado era... Não, mentira. Era perfurado aí no central. Aí eu tirei o perfurado central, coloquei pras laterais e a costura com o ângulo do cadillac, do símbolo. Essa que foi a sacada, entendeu? É, aqui assim, o Vzinho é igual ao símbolo do cadillac. E segue até o acento. Irmão, gostei demais, velho. Eu fico tipo esportivo, mas não muito. Aham, é. Sabe esporte fino? Sim. Como se fosse uma roupa esporte fino, tá ligado? Eu quase ficaria como esporte fino. E que acabamento do volante também, hein, velho? Do volante... Não, de tudo, né? O volantinho é uma coisa que me incomodava muito. Eu vim falando no vídeo. Ah, tá vazuado, né? Na sua cara, né, velho. Eu te contei a história, né? Não. O volante foi o seguinte, eu comprei o carro, fui levar o carro pra um brother ver, e aí eu cheguei lá, fiquei conversando com ele dentro do carro, filha dele veio, ele me deu a filha dele, eu coloquei ela aqui, e ela ficou brincando. E eu fiquei conversando com ele. Quando a gente foi ver, ela tinha comido o volante. Aqueles pedaços, foi ela que, ó, não foi aqueles pedaços? Os dentinhos dela coçando, recém-nascido, os dentinhozinhos, ki-ki-ki-ki-ki. Nossa, velho. Ah, então isso me incomodava muito, mano. Aí é na sua cara, né, velho. Você fica olhando pra aquilo o tempo todo, uma coisa é o banco que você tá em cima dele. Você vai gravar aqueles stories, né, aquele tipo, pô, tô aqui, não sei o que. O volante todo comigo. Não dá. Você tava esperando por esse momento aqui da tapeçaria do Alemão fazer essa visita. Deixa eu ver lá atrás, olha lá. Agora sim, mano. Tá vendo? Então é um carpetinho, substituiu só esse pedaço pra não trocar tudo, né? A gente fez um carpetinho grafite, e aí vai o tapete por cima disso, mas esse tá colado, tá fixado, né? Então a gente fez, não é solto igual que vai aí, né? E fez os dois lados pra ficar igual. Maravilha. E aí o tapetinho vai vir o tapete preto por cima com a sua assinatura. Mano, eu vou até sentar no banco de trás, olha se você quiser mesmo. Mano, que da hora, velho. Que da hora. E queira ou não queira, o CIEG, ele tem uma aderência muito melhor, né? Sim, sim. Ele já tem essa característica do Alcântara, né? Da esportividade. Da esportividade, você tem mais gripe quando você sente e tudo mais. Eu gosto muito do toque dele também. Sim, é bem macio, bem mais curto. Mas o que eu mais gosto é o contraste do preto, velho. Porque o couro preto, ele é brilhante, né? Querendo ou não. E ele é um opaco, fosco. Aham. Tipo... Dá um contraste... Você consegue fazer duas cores sem ter duas cores no carro. Sim. Tá ligado? Foi verdade, velho. Os carros mais f*** que eu já fiz. Nossa, eu gostei demais, velho. Ficou muito bonito, muito elegante. Muito louco, né, mano? E assim, os detalhes, igual você falou, de ter feito todas essas partes lisas, retas, no CIEG e a parte de cima no couro. É, a ideia foi, tipo assim, o que é face é uma coisa, o que é superfície é outra, tá ligado? Pra diferenciar. Se eu tivesse todo esse braço aqui em CIEG, eu acho que ia ficar muito, muito cobrinho uma coisa só. E ele já tinha essa costura bem bonita. Aham. Tipo, que não é... Ela não segue aqui nem inteira. Sim. Ela desce aqui, eu achava bem legal isso, eu quis preservar. Essa costurinha também já é bem bonitinha. E tudo eu usei é essa bitola, que a gente chama de bitola mais estreita, né? Você tá vendo que todas as costurinhas... São próximas uma da outra. É mais próxima do que o normal. Eu gosto, eu acho que fica um pouco mais chique essa bitolinha mais estreita da costura também. É isso, mas se fosse meu, era assim. Sensão. Vai dar muita boa a velhina ir embora, igual todos os carros que eu faço. Ah, mas... É que você nunca pediu, mas o dia que você pedir um carro meu pra dar um rolê, é só pegar. Eu sei, o vulgo pode ser seu, tá ligado? Não, o Supra, o Supra não, o Supra não é meu. Calma, calma, vamos negociar isso daí. E tem o vulgo, pode ser seu também. O vulgo pode ser seu, é. Pagando, né, velho? Pagando bem, que uma delas. Gente, achei incrível, velho. Achei incrível, de verdade. Deixa eu olhar de fora, porque... Não, olha isso de fora, olha de frente, mano. Pra você ver a... Olha isso, mano. Eu tô bem todo. É, deu barra. Eu fiz em couro, né, couro e CIEG, né. Como o banco já era em couro, a galera nunca tava falando, ah, colocou sintético, no lugar do couro. Eu, assim, tipo, eu acho tão bons os dois materiais. São artigos diferentes. Aqui é couro, couro, couro. É couro natural e o CIEG. Então é mais macio. Meu carro de luxo, pegada luxo, conforto. Aí segui na linha do couro, que é mais macio, mais sofazão, isso que lá. E a parte de aderência tá aí com o CIEG, né, né, o CIEG ficou meio que a mistura dos dois nomes. Bem, a linha entre esportividade e luxo, assim. Foi isso que eu quis pegar. Surpreendeu minhas expectativas. De verdade. Porque, assim, como se trata de um carro luxuoso, não é o CTS-V, que é o da linha esportiva. Eu confesso que eu tinha uma dúvida de como ficaria os bancos, porque os bancos mudam dos carros. Esse banco é um sofá. É, eu pesquisei aí, então, quando você falou que você tava com o CIEG, eu fui atrás também, eu ali, o banco era totalmente diferente, tá ligado? É um sofá, então, eu fiquei pensando, mano, o que será que vai conseguir fazer esse treino de cada hora, né? E ficou bom demais, velho. Ficou demais, mano. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado a todos que trabalharam pelo carro. Se você precisar, conta comigo sempre, conta com a tapeçaria alemão, a gente dá sempre à disposição. Obrigado demais. E, assim, muito obrigado pelo carinho, né? O carpete lá eu tinha até esquecido de colar. É, não, na hora, eu só vi depois que ele desmontou o carro, aí eu lembrei que você tinha falado, velho, na primeira vez que você mostrou, quando você veio fazer o A3 aqui. Quando você veio o A3, veio com o Cadillac. Quando você veio com o Cadillac, você falou, pô, tem isso aqui. Aí eu lembrei, depois eu queria fazer também, a gente já fez. E aí o tapetinho com a sua assinatura vai ser na coroa. É, vocês vão ver isso daí depois. Assinatura. Vocês vão ver. O cara passou a assinatura do cara, mas não é uma assinatura, é uma obra de arte, quadro. É um rabisco, é um rabisco. Tem como fazer o bordado? Eu falei, caraca, velho. Não quer um BK, não? Mas é isso, agora eu vou dar a namorada aqui e depois eu não sei o que der. Pera aí. Agora sim, cheguei aqui na oficina com o Cadillac. Meus amigos, era o que faltava nesse carro. Juro. Pensa num cara que tá feliz. O carro já sujou, já lavei, já sujou, já andei. Olha esse tapetinho, cara. Olha isso daqui. A minha assinatura, igual tinha a Mercedesinha. Só que agora é a minha assinatura oficial mesmo, não é digitalizada. Depois eu tava falando com o Erico, vamos fazer outro. Quero tentar fazer a assinatura um pouco mais pra cá, sabe? Pra ela ficar mais nesse canto. E aqui o meu carro tem essa opção de quando sair do carro, a gente configurar, né? Então toda vez que eu vou sair eu aperto aqui pra não estragar o banco. E aí depois aperto a configuração no 1. Mas olha esses bancos, gente. De verdade. Ficou lindo demais, cara. Lindo demais. E o Alcântara aqui, o CIEG no meio, fez com que o carro agora tenha uma pegada melhor de grip, sabe? Você fica muito mais firme no banco. Volantinho não tem nem o que falar, né, galera? Volantinho não tem nem o que falar pra vocês. Ficou muito bonito o painel do carro com esse volante. Gente, muito charmoso. Olha pra aqui. Ficou muito charmoso. Ornou com todas as partes pretas. Manoplinha do câmbio também, ó. Detalhezinho do CIEG com couro. Coifa. Forro de porta. Detalhezinho aqui do Cadillac em preto brilhoso. Encoço de cabeça. Banco traseiro. Gente, ficou muito bom. Muito bom, de verdade. E agora, vai vir mais coisas, né? Não pode parar por aqui. Vocês sabem que eu coloquei essa barra de LED. O Gui. Deixa eu fechar a porta aqui. Colocou. Esse carro já tinha esse LED aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Só que ele era fraquinho. Ele era, tipo, mais fraco do que tá aqui agora, ó. O carro tá desligado? Ele tá dando um pouco de variação. Mas a gente vai arrumar esse LED. Vai tentar complementar um pouco mais o flash da luz aqui, tá vendo? O desse lado aqui também a gente precisa arrumar, que pode funcionar. O traseiro de um lado tava queimado. Acho que esse lado aqui também tá queimado. Precisa arrumar. E a gente vai colocar... Não vou falar muito. Depois falo pra vocês. Mas tem a ver com o teto. Ah, esqueci de falar também, né? Agora o teto do carro é preto. Todos os acabamentos pintados. Padrãozinho, gente. Padrãozinho já tem que ser. Incrível demais. Tô muito feliz com o resultado. Muito feliz com todo o pessoal da equipe da tapeçaria do Alemão. Porque era o que eu precisava. Olha o tapetinho. Olha que coisinha linda, gente. Você tá doido. E é isso aí, galera. É isso aí. Tô feliz demais. Então, mais uma vez, quero deixar meus agradecimentos ao Eric com a tapeçaria do Alemão por esse trabalho incrível. E vocês se lembram, né? Como era meu banco e como ele ficou. Gente, olha isso. Antes e depois. Outra pegada. Eles conseguiram refazer o banco por completo. Uma nova costura, uma nova linha, um novo desenho, um novo material. Tudo. Tudo, 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 tudo. Então, era o que o Cadillac faltava. Era pra você tratar dessa parte interna. Agora eu vou fazer mais alguns detalhes estéticos na parte externa. Logo, logo eu vou mostrar mais um detalhe que a gente vai fazer aqui na interna. Que o nosso parceiro Tico da Personalizate vai fazer. Tem a ver com o teto. Vocês vão gostar. Vai ficar da hora. Combina muito com o style do carro. Com a chileira que o carro é. Suspensão a ar, roda, pá, interior. Vocês vão curtir. Vocês vão curtir bastante. Preciso de um parabrisa novo. Já falei com o Carlinhos da Calu. Estamos verificando a possibilidade de fabricar um parabrisa aqui no Brasil. Uma réplica perfeita do meu parabrisa. Ou importar um. Então, eu não sei ainda o que eu vou fazer. E tem mais umas coisinhas estéticas que eu quero pintar lá no para-choque dianteiro, na grade. Enfim, vamos dar uma incrementada no bichão. Fechou? Então, mais uma vez. Obrigado à tapeçaria. Obrigado a todos os envolvidos. Se vocês gostaram, deixe seu comentário. Se quiserem fazer um orçamento, entre em contato com o pessoal da tapeçaria do Alemão. Super indico e recomendo pra vocês. Logo, logo, o nosso 350 da escola vai estar lá também. Que a gente vai fazer uma modificação. Uma restauração na parte interna do carro. Carpete, banco, painel. Vai ficar bem legal. Vocês vão curtir. É isso aí. Então, deixe seu like. E até o próximo vídeo, galera. Tamo junto. Valeu. Fica.